Música Olá, tudo bem? E a família como vai? Nós estamos começando mais um Família e Companhia aqui pela sua TV Medicina e Saúde, canal 18 também pela internet, muita gente nos acompanhando muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência é um prazer tê-los conosco para que a gente possa discutir temas importantes que afetam a família, que afetam a nossa sociedade temas que precisam ser discutidos e que muitas vezes acabam ficando na gaveta acabam ficando aí abafados e precisam ser trazidos à tona até para que a gente possa resolvê-los você pode ter uma noção de onde eu estou nesse momento eu estou num palco, eu estou aqui na Unipar em Cascavel e neste palco agora pela manhã nós tivemos uma palestra mais uma palestra muito importante aqui em Cascavel na capital do Oeste tratando do tema pedofilia tratando de um tema importante que é o combate ao abuso, à violência a crianças e adolescentes e quero trazer no programa de hoje quero que vocês ouçam, que vocês conheçam que vocês possam, quem já conhece, ouvir um pouquinho mais o doutor Carlos Fortes, doutor Cazé Fortes ele é promotor de justiça lá em Minas Gerais mas eu acho que ele já é o mineiro mais cascavelense que a gente tem, porque ele está sempre por aqui está sempre auxiliando, está sempre participando aqui desses eventos que lembram, que tratam, que trazem à tona este combate à pedofilia, este combate ao abuso tudo bem doutor? Prazer tê-lo conosco aqui no Família e Companhia Prazer, tudo meu, tudo bem, muito feliz de estar aqui em Cascavel realmente eu gosto, tem cinco anos que eu venho aqui sempre e vou em outros locais também mas a gente vê aqui em Cascavel uma receptividade muito importante ao tema O senhor está nesse tema já há bastante tempo o senhor trabalha com esse problema grande que a gente tem na sociedade inclusive é idealizador de um movimento, fala um pouquinho desse trabalho pra gente Eu sou promotor de justiça já há quase 25 anos, mas especificamente nesse tema desde 2008 a partir da CPI da pedofilia do Senado Federal que foi presidida pelo senador Magno Malta foi ele que me convidou pra primeiro participar dessa questão e ele foi o idealizador do tema Todos contra a pedofilia o que a gente faz, o pastor Valdair e tantas outras pessoas todos juntos levar adiante o movimento de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Um movimento que tomou conta do país todo hoje a gente já tem várias cidades trabalhando isso Cascavel tem uma semana dedicada ao tema ou seja, já se começou a se trabalhar as pessoas começaram a sair da sua comodidade É verdade, isso é muito bom Desde 2008 que eu venho viajando acho que foi em quase todos os estados já do nosso país e a gente vê locais como Cascavel que nós temos Cascavel contra a pedofilia em vários outros estados temos no Rio Grande do Sul em Porto Alegre Porto Alegre, zero pedofilia tem no Maranhão contra a pedofilia no Rio de Janeiro, Macaé contra a pedofilia lá na capital também, Rio pela criança, adolescente contra a pedofilia e por aí vai são vários locais desde o Acre até o Rio Grande do Sul passando por Goiás e muito, Minas Gerais, claro é o meu estado e o bacana é que são todos os movimentos voluntários as pessoas se unem espontaneamente tem participação de muita gente famosa e muita gente autônoma todos com o objetivo de levar informações que sirvam para a prevenção aos crimes de pedofilia e também para o combate através da denúncia e da defesa da criança O que é que esse trabalho tem resultado? O que o senhor tem percebido que no passar do tempo tem ocorrido diante dessa movimentação toda dessa participação voluntária de tanta gente? O que eu vejo demais o que salta aos olhos é que o interesse pelo tema cresce a cada ano eu e outros colegas também recebemos mais convites para falar a respeito disso significa que não era já são oito anos desde o início da CPI da pedofilia ela terminou em 2010 mas o movimento Todos Contra Pedofilia continua e sempre temos cada vez mais pessoas interessadas em ter conhecimento em saber como prevenir como educar para o uso da internet e também como saber reconhecer o abuso sexual intrafamiliar extrafamiliar a exploração sexual a prostituição infantil juvenil informações sobre pornografia infantil juvenil porque são temas que queiramos ou não estão aí no dia a dia e nos afetam diretamente esses delitos de pedofilia acontecem muito mais do que a gente pensa hoje em dia a gente vê de 2008 para cá um aumento do número de denúncias mas não porque haja de fato um aumento do número de crimes mas porque as pessoas estão mais conscientes e estão falando mais a respeito do assunto estão fazendo as denúncias é importante que façam não só para a punição do criminoso mas principalmente para a assistência à vítima acho que a primeira coisa que você tem que pensar é isso onde há um crime de estupro de vulnerável não é só um criminoso que tem que ser preso e cumprir sua pena há principalmente uma criança que precisa de ajuda e por muito tempo ajuda clínica ajuda psicológica atenção especial as pessoas então não podem estranhar quanto mais se mexe nisso os números devem aumentar a tendência é aumentar e não diminuir é isso é sim e não é repito não é porque acontecem mais crimes é porque as pessoas revelam mais um exemplo assim mais ou menos recente você lembra quando a Xuxa teve no Fantástico contou a história dela ela já com 50 anos de idade contando que enquanto criança sofreu abuso sexual ela foi uma influência para muitas pessoas assim como outras pessoas já fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos foi a Oprah Winfrey apresentadora famosa aqui no Brasil outros artistas também e quando uma pessoa faz isso é um exemplo de como pode influenciar outras pessoas se animam a falar também e é importante mesmo depois que já passou para elas próprias falarem sobre aquilo para resolverem seus problemas mas o meu interesse maior o interesse maior do Movimento Todos contra a Pedofilia é fazer a prevenção através da educação e da atenção como é que isso tem sido tratado pelo mundo nós temos aí algum país de referência alguém que tenha feito algum trabalho semelhante ao que está acontecendo hoje no Brasil isso está acontecendo no mundo todo são vários movimentos hoje mais cedo na palestra eu mostrei vários movimentos de outros países que tratam do mesmo assunto a pornografia infantil juvenil e os sites que tratam disso são um fenômeno mundial durante a CPI da pedofilia nós estivemos passando uma semana nos Estados Unidos em Washington num curso especificamente sobre a questão da pornografia infantil juvenil mas também sobre a questão da prostituição especializada em crianças e adolescentes e infelizmente é um fenômeno mundial no caso dos delitos de exploração sexual ou seja pornografia infantil juvenil prostituição infantil juvenil ele está sim diretamente ligado à miséria à falta de dinheiro porque a exploração sexual de crianças e adolescentes de uma forma ou de outra ela gera lucros e às vezes altos lucros agora na questão do abuso sexual ou seja aquele estupro que ocorre dentro de casa por um parente próximo ou na escola ou nas proximidades o estupro de uma criança esse é um fato que não está ligado à questão financeira acontece com pessoas que têm dinheiro pessoas que não têm fala-se muito dos padres da igreja católica mas isso acontece em todas as religiões com sacerdotes diversos pessoas também que não têm religião alguma acontece assim desde a favela até a mansão acontece assim lá no norte enquanto aqui no sul então a questão do abuso sexual tem que ser visto não como uma coisa que deve ser abafada mas que deve ser falada para ser evitada a gente falava de mundo a gente falava de como está se tratando lá fora o Brasil ainda é visto como um ponto para turismo sexual ainda se observam as nossas crianças aqui como fonte de prazer infelizmente sim infelizmente sim isso tem diminuído graças aos trabalhos de diversos órgãos o Ministério Público Federal Ministérios Públicos Estaduais a Polícia Federal as Polícias Estaduais também claro isso tem diminuído mas nós ainda temos muito disso tem locais na Europa principalmente em que o Brasil é vendido como local onde você vai para ter relação sexual com a menininha de 8, 9, 10 anos de idade as praias do Nordeste ainda são pontos de encontro de pedófilos do mundo inteiro que vão ali para ter encontros sexuais com crianças muitas vezes sob a supervisão de um maior de idade criminoso explorador que está ali em volta observando aquilo e lucrando com aquilo nós tivemos o caso da ilha de Marajó onde o local era vendido como no mundo inteiro como local onde você vai para ter relação sexual com crianças indígenas Amazonas houve casos já investigados de agências de turismo que vendiam nos Estados Unidos o pacote completo incluindo o passeio pelo Rio Amazonas e o sexo com crianças homens ou mulheres conforme a escolha do freguês então infelizmente o nosso país é sim ainda visto dessa forma e é uma das coisas que nós temos que mudar nós estamos conversando com o doutor Cazé Fortes você que ligou o seu televisor agora você que nos acessou pela internet nesse momento um promotor de Minas Gerais um idealizador que vem trabalhando desde o início esse movimento todos contra a pedofilia que se esparramou pelo país que tem chegado a todos os recantos desse país e tem feito a diferença na vida de muita gente porque tem prevenido este mal e tem ensinado principalmente muitas pessoas professores lideranças de comunidade famílias a lidar com esse problema quando ele se instala ou então a evitá-lo doutor o senhor falava de pontos de encontro de pedófilos do mundo inteiro a gente ouve notícias e a gente fica assustado de organizações de realmente de associações de ONGs de pedófilos tentando legalizar isso tentando fazer com que a legislação permita e utilizam lá como argumento que criança também tem direito ao prazer isso é real isso está acontecendo lá fora a gente tem mesmo que temer esse tipo de organização isso existe de fato hoje eu mostrei aqui as três maiores organizações de ativismo pró-pedofilia do mundo existem várias ostensivas e várias que são secretas que não se mostram sua cara mas existem a mais famosa chama-se NAMBLA Norte American Men and Boy Love Association ela já existe desde os anos 70 ostensivamente ela tem publicações tem congressos tem seus seus encontros periódicos e ela prega mesmo o sexo com criança tem um lema sex before 8 or else is too late significa sexo até os 8 anos de idade depois disso já é tarde demais dizem que as crianças já teriam discernimento para manter relações sexuais desde cedo o que a meu ver é um absurdo é uma justificativa para saciar a libido criminosa de certas pessoas é nada mais que isso infelizmente não é a única tem uma famosa também na Holanda chama-se Marte Gin tem uma famosa da França chama-se René de Guion acho que não funciona mais na França porque é ilegal mas são só três como exemplo mas existem várias associações sim de pessoas que defendem o sexo com crianças dentro dos nossos parlamentos aqui no Brasil a gente tem que se preocupar também com as leis cavalo de Troia tem gente aí preparando leis e com a intenção de facilitar isso ou de criar um gatilho lá na frente abrir uma brecha lá na frente para que o pedófilo não seja punido ou para que isso se libere aqui no país eu acho que isso não encontra respaldo no Congresso Nacional acho que pelo menos no momento não é absolutamente contra a nossa lei atual sequer essas organizações como eu disse essa nambla não poderia funcionar aqui no Brasil ela já constituiria por si só apologia ao crime que é crime também que está no Código Penal porque você está estimulando um crime que chama-se estupro de vulnerável que é ter relação sexual com pessoa menor de 14 anos de idade então acho que por si só ela já seria criminosa mas a gente deve estar vigilante deve estar vigilante sim porque existem propostas em todo sentido eu já vi manifestações da nambla no Brasil botei até como exemplo no meu livro lá uma pessoa que escrevendo sobre a nambla em português isso é raro mas o me desculpe eu tenho um imbecil acho que não sabia nem do que estava falando né e temos aí também para nosso espanto os prêmios para os melhores sites de pornografia infantil isso não no Brasil no mundo temos isso temos um meme da internet chamado pedobir que é um ursinho chamado ursinho pedófilo que é usado sempre associado a temas infantis e a função dele é tornar banal o sexo com crianças tornar banal a pornografia infantil para as crianças ele é muito usado em um assédio malicioso também chamado de grooming que é aquele assédio que se faz pela internet às vezes a pessoa não se mostra ela tenta parecer que é uma criança também conversando com uma outra criança na verdade é um homem adulto que está ali tentando conquistar a confiança da criança para depois praticar um abuso sexual que pode ser pessoalmente marcar-se um encontro e fazer aquele abuso ou pode ser até mesmo pela internet pela internet ele convence aquela criança dar presentes dar joguinhos vales compras e através disso ele conquista aquela criança para obter em troca fotos em que a criança se exibe nua pratica certos atos que para ela para ela pode até não entender o significado mas para ele que está do lado de lá tem um significado essas fotos não só são aproveitadas por ele próprio mas passadas adiante e até mesmo vendidas na internet existe um mercado aí eu quero tratar desse mercado já já a gente precisa falar um pouquinho a respeito também de como se prevenir porque eu tenho certeza que muita gente nos ouvindo agora está assustada em casa espera lá meu filho está correndo risco esse risco realmente existe esse problema está aí é mais comum do que a gente pode imaginar eu vou tratar disso já já depois do nosso intervalo que a gente volta aqui com o doutor Cazé Fortes ele é promotor em Minas Gerais está tratando desse tema pedofilia em Cascavel um instante só o grupo telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas calha serralheria metalurgia e outros derivados de aço com mais de 20 anos de experiência no mercado hoje com unidades distribuídas em pontos estratégicos o grupo telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás o grupo telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros contate a telhaço mais próximo de você tem telhaço em Maringá Cascavel Londrina Ponta Grossa Paranavaí Humuarama Curitiba Campo Morão e Anápolis em Goiás Pensou em construir reformar ou ampliar seus negócios pensou em grupo telhaço Na Só Só Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável cortinas tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes Só Só Colchões e Decorações visite também a loja no bairro Floresta Desde que iniciamos nossos trabalhos passamos por várias crises mas o tempo passou as crises se foram e 20 anos depois estamos aqui a maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa a toda hora é o atendimento é por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe excelência no atendimento foi por essa via que vencemos no passado e é por ela que venceremos no presente e no futuro De volta com Família e Companhia agradecendo aqui aos amigos patrocinadores desse programa a gente que faz com que isso aqui se torne realidade que a gente tenha realmente um espaço para debater assuntos importantes que a gente fale aqui de assuntos que realmente precisam ser tratados obrigado ao pessoal da Dinâmica RH pessoal da Telhaço um abraço a José um abraço a Vera a Sossó Colchões muito obrigado a vocês um monte de gente que está aí torcendo para que tudo corra bem para que esse programa continue obrigado aqui também a toda a direção do canal 18 olha tem esse livro aqui à sua disposição a verdadeira fonte da motivação para a superação tem um videozinho aí bem rápido para que você possa acompanhar um pouquinho mais para que a gente possa falar sobre o que é esse livro acompanha eu tenho certeza que assim como eu você também quer um mundo melhor para que os nossos filhos vivam nós estamos vivendo uma época em que nós encontramos grupos defendendo diversas ideias nós estamos vendo pessoas defendendo a natureza defendendo os animais defendendo enfim tantas bandeiras estão sendo levantadas e olha todas com um grande fundo de boa vontade realmente de que esse mundo se transforme num lugar melhor para que todos nós possamos viver mas eu tenho a certeza de que se nós não cuidarmos da família todos os demais setores sofrerão todos os demais setores terão e passarão com certeza por dificuldade foi pensando nisso que eu escrevi o livro a verdadeira fonte da motivação para a superação porque eu tenho certeza porque eu acredito que é da família que vem uma sociedade melhor é da família que vem um trânsito melhor é da família que vem cidades melhores é da família que vem uma política melhor feita com políticos com candidatos melhores é da família que vem uma escola melhor é da família que vem um mundo melhor afinal tudo passa pela família e eu tenho certeza que você concorda com isso neste livro a verdadeira fonte da motivação para a superação eu abordo diversos aspectos onde a família gera um impacto bastante profundo e eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos deste livro inclusive ter aqui algumas ideias para as suas bandeiras algumas ideias para as suas lutas algumas ideias para que você também consiga sucesso aí nos seus intentos na busca aí pelos seus sonhos família a verdadeira fonte da motivação para a superação quero colocar esse livro à sua disposição por favor acesse o link aqui nesse site adquira eu tenho a certeza você vai encontrar por aí algumas dicas algumas pistas de como a gente juntos pode fazer esse mundo ser muito melhor você acompanhou então o livro está à sua disposição e eu quero presentear aqui o doutor Cazé com esse livro a verdadeira fonte da motivação para a superação bastante abalada é que a pedofilia geralmente ocorre por alguém muito próximo por alguém dentro de uma casa por alguém que por conta da sua posição dentro dessa família por ser uma autoridade ou por ter a confiança dessa família acaba abusando acaba destruindo a vida aí de uma criança isso é real os dados apontam que realmente pessoas muito próximas acabam abusando de fato é lógico assim a questão veja bem quem chega perto de uma criança a criança não tem um círculo muito grande de amizades e de convivência ela convive normalmente dentro da família na escola vizinhança então é ali que nós vamos encontrar a pessoa que pratica abuso sexual contra uma criança então em se tratando de crimes de abuso sexual estupro de vulnerável por exemplo acontece muitas vezes dentro de casa quanto mais nova a criança geralmente mais próxima a pessoa muitas vezes o próprio pai infelizmente alguém bem próximo vizinho amigo da família e tal e é claro que não é uma paranoia mas a gente tem que saber que isso é verdade acontece sim os cuidados que a gente pode tomar não são nenhuma numa fórmula mágica é a simples e velha atenção atenção cuidado olhar para o seu filho e saber o que está acontecendo com ele é importante que os pais conversem com os filhos não dá para para vigiar 24 horas né esse inimigo aí nas sombras vai agir justamente no momento de descuido no momento de desatenção no momento em que desce para brincar no playground enfim a partir de que idade já dá para conversar com uma criança já dá para conversar de uma forma que ela consiga entender o tamanho do problema e de que forma abordar esse assunto com as crianças eu acredito que a gente deve sempre criar dentro da sua família um ambiente de confiança né pai tem que ser pai mãe tem que ser mãe amigo também mas antes de tudo pai e mãe e criar aquele ambiente de confiança que você possa seu filho confie em você a educação sexual é importante mas tem que ser adequada à idade a pessoa que quiser uma orientação mais profunda a pessoa ideal para orientar nesse sentido é um psicólogo quando houver essa necessidade ou quando se achar que é útil para melhorar esse diálogo agora vamos tratar por exemplo da questão da internet internet vai ser cada vez mais usada todas as crianças usam e devem usar mesmo porque isso vai fazer parte da vida a gente tem que atuar com o binômio atenção educação e vigilância ou seja da educação porque você não vai estar lá 24 horas por dia e vigie o quanto puder vigiar é importante faz parte também eu falo umas coisas que os meninos geralmente não gostam muito não principalmente os adolescentes mas pai e mãe tem direito legal de ter as senhas dos filhos tem e olhar mesmo e olhar o whatsapp olhar o facebook e olhar o snapchat o que for o pai e a mãe tem direito de chegar a minha privacidade a sua privacidade vai até certo ponto antes de fazer 18 anos de idade ser maior de idade sua privacidade é do seu pai e da sua mãe também porque veja bem legalmente se um rapaz ou uma moça de 17 anos destruir o seu veículo quem é que vai pagar? é o pai e a mãe eles são os responsáveis civis por aquela criança aquele adolescente se um garoto dessa idade entrar na internet colocar um vírus destruir um banco de dados valioso quem é que vai pagar o prejuízo? o pai e a mãe se vocês são responsáveis pais são responsáveis vocês também em contrapartida tem que ter o direito de controlar o seu filho e de saber o que ele anda fazendo é claro que eu não estou dizendo para você viver lá olhando desbilhotando a vida do seu filho mas você tem que ter esse poder para fazer quando quiser fazer quanto mais cedo melhor para conversar a respeito de pedofilia eu vi um vídeo na internet esses dias uma experiência que alguém fez com algumas mães escuta se eu conversar com a sua filha ali no playground agora ela vai me dar atenção se eu posso levá-la para algum lugar você acredita? não não vai fazer isso jamais chega com um cachorrinho o senhor falava a respeito de internet oferece um bônus oferece um brinde um doce e a criança na sua inocência vai principalmente se for alguém do círculo se for alguém muito próximo vai vai a partir de quando conversar então e de que maneira abordar isso sem agredir a criança também o senhor falava a respeito também não podemos criar um um problema maior fazer um alarme aqui ou criar aqui uma paranoia mas é preciso tratar do tema não sim eu acho que deve tratar sempre mas respeitando cada idade se você tiver muita dúvida consulte um psicólogo para orientar melhor mas isso tem que ser uma coisa natural não se pode chegar e falar senta aqui agora nós vamos não sei eu acho que não é assim agora nós vamos falar de pedofilia você tem que ter medo do cara porque a criança mais cedo ou mais tarde vai ver que não é exatamente assim e vai desmoralizar vai perder a credibilidade os pais vão perder acho que a cada etapa da vida tem que se ter naturalmente as conversas a respeito do cuidado que a criança deve ter com o seu corpo quem deve ter acesso a ela isso é muito importante a gente viu hoje até na palestra também alguns exemplos de crianças que sofreram abuso e não perceberam que estavam sofrendo abuso por quê? porque eles estavam dentro de um contexto de confiar tanto na pessoa que abusava que achavam aquilo natural então cabe aos pais e mães responsáveis esclarecer sim certas coisas mas com cuidado não tem nenhuma fórmula mágica é atenção e educação e exemplo também nós estamos numa sociedade onde se terceiriza cada vez mais a educação escola em tempo integral esses dias uma mãe reclamava podia ter creche à noite mais ou menos isso as pessoas entraram numa loucura e não estão cuidando dos próprios filhos e aí surge o problema nesse momento de ausência nesse momento de desatenção é possível surgir o problema como perceber os sinais? essa criança apresenta essa criança essa criança conta de alguma forma com o seu comportamento que é uma coisa irregular que está ocorrendo a criança tem muita dificuldade em falar sobre isso porque tem medo porque tem vergonha porque não entende o que está acontecendo porque ainda é muito novo para falar mas ela sempre demonstra às vezes por brincadeiras às vezes por desenhos às vezes por certos comportamentos e às vezes sinais físicos se você vê uma criança com um ferimento em área genital aquilo é muito grave tem que ser muito bem explicado não é uma desculpinha qualquer não vamos examinar e saber como aconteceu exatamente vamos também não fazer uma paranoia mas vamos levar a sério aquilo um ferimento dessa natureza comportamento comportamento os sinais típicos de trauma mudanças repentinas de comportamento a criança que era expansiva se tornou arredia que se recusa a comparecer a determinados locais sem motivo aparente mudanças bruscas no comportamento na escola falta de higiene corporal sabe que às vezes a criança se autoflagela e não quer ter higiene para se tornar menos atraente isso na cabeça dela vou me tornar menos atraente para não ser assediado pela pessoa que está naquele momento fazendo isso e uma característica que é muito comum em vítimas de violência sexual é o comportamento sexualizado precoce crianças que demonstram fazem dizem coisas que são incompatíveis com a sua idade tudo relativo a sexo mas nenhum desses sintomas comportamentais digamos assim é absoluto o conjunto deles o aparecimento deles revela a necessidade de uma investigação mais profunda ou seja ah meu Deus meu filho está sendo abusado não calma você está observando alguma coisa você tem essa desconfiança então converse com o profissional converse com uma deixe observe com mais cuidado não vai colocar a criança contra a parede e fala o que aconteceu provavelmente não vai conseguir nenhum bom resultado às vezes as crianças demonstram também através de desenhos mostrei hoje na palestra vários e vários desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual às vezes são bem eloquentes a gente olha assim e percebe outras vezes demandam um olhar mais especializado às vezes demonstram por brincadeiras nós tivemos um caso na minha comarca que a criança de 8 anos de idade num bairro bem pobre ela estava num local de uma creche e no final da tarde as meninas tomavam banho todas juntas meninas pequenas no máximo de 10 anos de idade tomavam banho para ir para casa e essa menina de 6, 7 anos de idade abordava as outras coleguinhas no banho querendo ter com elas atos libidinosos ali e é claro que isso é um indício comportamento sexualizado precoce porque ela estava fazendo aquilo onde ela viu aquilo como ela aprendeu isso merece uma investigação então a gente tem que estar atento sim a esses sinais porque esperar que uma criança chegue para você e fale que estou sofrendo abuso sexual isso não vai acontecer tirando um pouquinho o foco da criança o que a ciência tem dito a respeito do pedófilo tem se investigado tem se evoluído no estudo desse comportamento o meu interesse na questão é do meu lado que é jurídico mas o que eu posso dizer do que eu li a respeito e do pouco que eu escrevi com esse enfoque lá no meu livro é o seguinte nós temos a palavra pedofilia que serve em dois contextos para significados diversos dentro do contexto da psicologia da psiquiatria da psicanálise ela serve para designar uma parafilia ou seja um comportamento sexual que não é ortodoxo para a margem filia afinidade uma afinidade um gosto um amor que está à margem então temos várias parafilias a isofilia atração sexual por animais necrofilia atração sexual por mortos e várias reiparofilia atração sexual por pessoas sujas e dezenas dentre elas pedofilia a pedofilia também não é uniforme existe aquela que gosta de meninos e meninas mais velhos crianças bem novas só meninos só meninas determinada idade certa bebês existem várias nuances o portador de uma parafilia é doente mental? Não não é o portador de uma parafilia ele tem um desejo sexual diferente do ortodoxo ele sabe o que é certo ele sabe o que é errado ele pode agir de acordo com esse entendimento portanto para a lei ele é imprutável ou seja ele é culpável ele pode ser processado e condenado por um crime a pedofilia no âmbito jurídico aí vemos um outro significado eu prefiro falar crimes de pedofilia crimes ligados a pedofilia ou crimes sexuais cujas vítimas são crianças ou adolescentes é uma definição mais abrangente quando a gente fala aqui na camisa todos contra a pedofilia não estamos falando em relação a parafilia que não teria sentido estamos falando contra os crimes de pedofilia aqui leia-se todos contra abuso sexual exploração sexual pornografia infantil turismo sexual pedófilo prostituição infantil juvenil todos esses delícias estão aqui incluídos em todos contra a pedofilia o praticante desses crimes pode ou não ser um pedófilo clínico por quê? o sujeito que tem relação sexual com uma criança que estupra portanto uma criança ele necessariamente tem um desejo pedófilo porque senão ele não realizaria aquela relação sexual agora o sujeito que agencia a prostituição de crianças como vimos em muitas ocasiões durante a CPI um sujeito que vende pornografia infantil como a gente vê a todo momento na internet ele não precisa ser um pedófilo clínico ele não precisa ter atração por criança ele quer dinheiro ele vai ter sua clientela sim formada por pessoas que tem interesse sexual em crianças mas ele que vende não precisa ter esse interesse é como um traficante que não usa droga pode ou não ser viciado exatamente pode ou não ser viciado por outro lado voltando aqui a definição clínica não sei se eu estou me fazendo entender o pedófilo ou pedossexual portador da parafilia que tem a denominação pedofilia ele não é necessariamente um criminoso porque ele tem dentro de si dentro da sua mente desejo sexual por uma criança ele sabe que isso é errado e ele pode ou não realizar esse desejo pode ou não estuprar uma criança se ele tem o desejo mas não realiza ele não praticou crime portanto não é criminoso é o que eu chamaria e chamei no meu livro de pedófilo ético ele sabe o que é errado e não quer praticar o que é errado ele é capaz de se controlar porque ele não é um bicho selvagem então ele não realiza como tem também aquele que sabe que é errado mas tem o desejo e opta por praticá-lo esse é um criminoso e no meu entendimento um criminoso com uma periculosidade maior porque ele tem a tendência a repetir esse tipo de delito nossa legislação está preparada para entender todos esses tipos punir quem tem que ser punido encaminhar para tratamento afastar do convívio quem tem que ser afastado é um conjunto de leis e de operadores para aplicar eu estou te dando aqui o meu entendimento que está exposto no meu livro e que é compartilhado por muitos colegas de várias áreas e também não é por outros o direito é assim eu vou me preocupar sempre em primeiro lugar pela defesa do interesse da vítima que é a criança e o adolescente que não só por mim mas porque está na constituição que a prioridade absoluta da lei brasileira é a garantia dos direitos dessa parcela da sociedade crianças e adolescentes então o meu enfoque vai ser sempre colocando em primeiro segundo e terceiro lugar o interesse da criança o interesse do adolescente nessa questão criminal portanto resumindo pedófilo criminoso não é doente mental é criminoso e tem que pegar a cadeia criança criança tem que ser protegida nós temos um estatuto está tudo lá direitinho a criança merece ser protegida ela não consegue se defender o estado tem se preocupado com isso nós estamos no ano eleitoral os municípios tem se preocupado em criar uma estrutura em ter lá um atendimento às vítimas bancar um trabalho de prevenção ou a gente vai continuar dependendo desse exército de voluntários muito menos do que deveria o estado dito isso nível municipal estadual e federal não cumpre o preceito constitucional de prioridade para criança e adolescente fala-se muito mas precisa sair do papel e para a realidade porque nós vemos isso na hora dos investimentos principalmente na área de educação porque todo mundo sabe é um lugar comum mas é verdade a educação é a base é fundamental de assistência a vítimas de violência em geral crianças e adolescentes existem muitas e muitas cidades que tem sequer um meio de se dar uma assistência a uma criança que seja estuprada existem eu vi em muitos locais do Brasil que agora há quase 26 anos do estatuto de criança e adolescente ainda não tem conselho tutelar então nós estamos ainda muito aquém do minimamente necessário para garantir a prioritária de fato dos direitos da criança e do adolescente claro que eu acredito sim que a gente sempre melhora às vezes melhora mais rápido às vezes melhora mais devagar mas eu acredito que a evolução é constante e o fato de você estar me perguntando isso e eu poder te responder já é alguma coisa porque muitas vezes as pessoas sequer se incomodam com isso a vítima fica num ambiente fechado num círculo fechado essa vítima não tem condições não tem meios para denunciar quando está ali sendo assediada ou quando está sendo abusada é importante que as pessoas enquanto não tem essa estrutura denunciem fiquem atentos a gente precisa dar voz a quem não tem essa voz as pessoas precisam realmente denunciar é importante mas denúncia tem que ser responsável não vamos criar e mais uma vez digo para nós vamos denunciar todo mundo uma caça às bruxas não é assim que funciona existem muitos canais você pode denunciar pela internet é fácil digita lá no google denúncia crimes pedofilia abuso sexo é só um monte canais oficiais ONGs e etc tem o site da polícia federal que é ótimo para quem quiser fazer denúncias de fatos acontecidos na internet de sites criminosos que vendam pornografia infantil por exemplo tem o disco 100 que vale para o Brasil inteiro você pode se manter anonimato mas eu sugiro o que é menos confortável mas é mais eficiente você comparecer ao conselho tutelar diante de um delegado de polícia diante de um promotor de justiça e fazer sua denúncia falando aquilo que você viu e dando oportunidade de ser questionado também porque pense bem uma denúncia acusando uma pessoa de pedofilia feita anonimamente e a pessoa acusada anonimamente de ser investigada além de ser uma perda de recursos tira a credibilidade da função investigativa e pode acabar com a vida de uma pessoa agora quando você comparece pessoalmente também você pode dar informações que são úteis para uma investigação eficiente porque eu já recebi e recebo sempre todo promotor recebe delegado conselho tutelar informações do DISC-100 e as vezes nós recebemos informações que são um beco sem saída informações incompletas informações que não permitem sequer você encontrar uma cidade como Cascavel mais de 300 mil habitantes assim como Divinópolis eu trabalho 250 mil habitantes dá uma informação ah é uma casa que fica perto da estação tem duas crianças não lembro o nome mas tem essa cidade ou tem essa cidade a mãe vai para trabalhar e o pai abusa das crianças você fica sabendo que existe um abuso naquele bairro e não consegue chegar isso é só um exemplo então quem puder fazer dessa forma faça sei que não é o mais confortável mas é a melhor maneira você pode estar salvando a vida de uma pessoa quem não puder faça pelo DISC-100 faça pela internet mas não deixe de fazer não é uma questão de vingança é uma questão de cuidado e de prevenção o criminoso tem que ser punido para ele não fazer com outras pessoas e também para dar uma satisfação à vítima que sofreu e merece essa satisfação na internet ou um DISC-100 você consegue portanto apresentar uma denúncia e a gente está tendo hoje a oportunidade aqui de receber dicas importantes de como fazer essa denúncia de como ajudar realmente esta criança senão você acaba não ajudando acha que ajudou e acaba não ajudando muito obrigado doutor pelo seu trabalho por todo o Brasil muito obrigado por essa sua dedicação eu sei que o senhor dedica horas e horas falando a respeito desse tema eu escolhi justamente um palco porque eu sei que o senhor está atuando e muito aqui o senhor está sempre com o microfone na mão e chamando gente e orientando as pessoas então a gente a nossa comunidade quer agradecer ao senhor por todo esse trabalho por toda essa dedicação pela proteção a essas crianças e inclusive utilizando esses meios para chamar mais gente para que outras pessoas possam se envolver e acudir àqueles que o senhor falava e não tem voz que estão lá sofrendo o abuso a violência e não tem ninguém por eles então eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui no Família e Companhia eu é que agradeço muito eu fico muito muita vontade muito feliz especialmente em Cascavel por conta da receptividade agradeço ao pastor Valdair realmente uma pessoa que vem levando essa intenção essa campanha esse movimento já há cinco anos a Delaire Zermiani também que é uma guerreira que também há anos vem trabalhando nisso e a todo mundo de Cascavel que é muito receptivo a essa ideia a esse tema mas eu fico realmente emocionado com isso porque é uma coisa que a gente não tem como fugir eu não escolhi esse tema não ele veio porque tinha que vir né e a gente simplesmente não pode fugir dos desafios pelo contrato tem que se jogar na direção deles e a gente precisa fazer isso principalmente quando se trata de criança e adolescente eles não tem voz eles precisam da gente o Valdair Debus que o promotor citava presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente é o nosso entrevistado no próximo programa Família e Companhia a gente vai entender um pouquinho mais como é que está funcionando essa rede de ação dentro de Cascavel né como é que estão se interligando aqui as pessoas os setores nessa engrenagem social para proteger essas crianças e esses adolescentes e como a gente pode também ajudar como a gente pode se envolver com esse trabalho doutor obrigado pela presença bom trabalho e olha a gente espera o senhor aqui em outras oportunidades estou sempre às ordens um abraço a você obrigado ao pessoal da Dinâmica o pessoal da Social Colchões o pessoal da Telhaço você que está sempre ligado com a gente aqui está nos acompanhando também pela internet compartilhe essas informações aí você percebe a riqueza né desse trabalho aqui do doutor e das informações que ele está passando compartilhe isso conte isso para outras pessoas divulgue esse link divulgue esse canal para que outras pessoas possam ter acesso um abraço e até o nosso próximo programa até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto